Cláudio Figueiredo, presidente da Fundação Brasileira de Televisão Educativa. Na sua opinião, qual é o maior desafio da televisão educativa brasileira? O maior desafio é chegar às populações carentes. É criar uma programação que esteja realmente de acordo com aquela aspiração da comunidade a que cada emissora de TV educativa pertence. O grande desafio é criar uma comunicação de massa, mas que não seja através de um processo de condicionamento das massas. Que processo deveria ser usado? Acredito que a integração de trabalho entre o homem que conhece televisão, os produtores de televisão, ao lado dos educadores e ambos que entendem a vida das comunidades, a necessidade das pessoas, possam intervir para, em termos de forma e conteúdo, levar a populações carentes do país a mensagem de um novo tipo de ensino, que é um ensino mais aberto, que é aquilo que nós falamos de educação permanente, de cidade que tem todos os pontos de ação concentrados para essa educação permanente. A televisão educa, o rádio educa, todas as formas de educação estão ligadas a uma ação de potencializar o indivíduo. Ou seja, a mensagem tem que chegar ao âmago da pessoa, ao interior da pessoa, despertar nele as suas próprias condições para que ele é que possa se transformar. Isso já está sendo sentido no momento atual? Eu acho que sim, porque nesse momento em que nós iniciamos o sexto Sinted, dirigentes das nove emissoras de TV educativas que temos em todo o país, e nós desejamos aumentar, nós desejamos ocupar os espaços já criados e reservados a rádio e televisão educativas. Esses dirigentes aqui estão para formar aquilo que eu chamaria de anti-redes. Ou seja, estão para formar uma associação, consolidar uma associação que já existe, essa é a sexta reunião, em que esteja consagrado o direito peculiar de cada região brasileira. Em que esteja configurada a condição de liberdade de ação de cada um. Não estamos aqui para fazer uma programação única para o Brasil inteiro. Nós estamos aqui para discutir as formas de uma integração em termos de cooperação técnica, em termos de auxílio, em termos de aquisição de equipamentos, manutenção dos equipamentos, em termos de aquelas atitudes que são lícitas de integração a programas curriculares. Eu acho que a TV educativa tem que estar ligada ao sistema estadual de ensino, para responder com validade esses programas. É o tipo de uma educação aberta, aquela que tem que atingir diretamente ao homem comum. A interiorização dessas emissoras nos estados, então, é um fator decisivo? Eu acho que sim. A TV educativa não deve se dirigir a um público já elitizado. Não deve ter uma mensagem sofisticada. Ela tem que atingir o interior de cada estado. Por isso que a meta mais importante, neste momento, é investir com coragem, com audácia, no momento de tão parco de recursos, mas investir naquilo que possa dar realmente resultado. Ou seja, nós temos que estudar o processo das retransmissoras, da interiorização da televisão educativa. E de criar também um tipo de equipamento mais ágil. Eu penso nas centrais de videocassete. Criar condições econômicas. Mas o ato de emissão de um programa de TV educativa, ele não termina naquele programa. Tem que haver a ação de contato com esse tipo de clientela. O programa tem que ser feito em função da clientela que o inspira. Mas tem que haver um tipo de atitude educativa que é de estabelecer o apoio necessário. Eu não estou preocupado em termos de habilitação, em termos de criar provas específicas para esse tipo de resultado. Não. Esse tipo de educação aberta vai potenciar o indivíduo para que ele busque o seu lugar. Não deverá haver uma preocupação de criar um programa específico para uma determinada prova. É a educação permanente que tem na TV educativa, o alicerce mais profundo daquilo que nós chamamos hoje de educação não formal ou de educação informal. do comissão informal. Tentarei colocar algo que julgo fundamental para o bom êxodo deste Trabalho. Atrevo-me a relembrar, a estender mais uma vez sobre a mesa das discussões o velho tema dos Fines da Educação e recordo com motivação os quatro objetivos que George Count, autor de educação para uma sociedade de homens livres na era tecnológica. O que é o seu aumento? Houve um atentado à dignidade do ser humano. O revolucionário sempre, sempre, sempre para gerações futuras. Vale muito mais liberdade apenas nisso, simplesmente nisso, não mais do que isso. A exploração do homem pelo homem depende muito da liberdade. Essa reunião pretende, de certo modo, planificar a educação. A exploração do homem. A exploração do homem. Mais compensadores na luta por audiência. A institucionalização do sistema nacional de TV educativa, Sintet, marca a conscientização de um novo lugar a ser ocupado por veículos de comunicação de massa no conjunto da distribuição e da construção cultural de uma sociedade moderna. Um redimensionamento do próprio conceito de TV educativa, integrada às ações prioritárias do MEC e ao sistema estadual de ensino a que cada uma delas pertence. O traço de união do Sintet passa a ser o reconhecimento dos objetivos a cumprir na consecução dos programas fundamentais da educação brasileira, inseridos nas áreas do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro graus, cultura, educação física e esportes. Aprecie de um acesso da água.